Olá a todos e sejam muito bem vindos aqui ao canal, eu sou a Beatriz e este é o canal Biobook e hoje então eu trago-vos finalmente a revelação do Projeto M que nós temos andado a divulgar no Instagram, eu, a Doris Silva, a Carla Augusto e a Filipe Aldezma, temos andado a divulgar este projeto muito misterioso, o M de Mistério, um projeto entre amigas, um projeto que nós resolvemos criar neste mês da mulher, M de Março e M de Mulher e neste mês então nós decidimos oferecer mimos, M de Mimos umas às outras e criamos este projeto super misterioso. E portanto, o que é que nós andamos a preparar? Nós decidimos então que uma de nós, entre as quatro, uma ia dar um livro à outra e essa outra ia dar o livro à outra e etc. Ou seja, cada uma de nós ia dar um livro e receber outro. E portanto, quem me calhou a mim de receber o livrinho foi a querida Carla Augusto e então deixe-me fugir-se aqui com um unboxing para vocês verem então o que é que esta Maru também enviou. E a minha reação é tudo o que eu recebi. Espero que gostem. Olá a todos, então eu estou aqui para fazer o unboxing da prendinha da Carla. Já vem aqui comigo. Ela está muito bonita, eu queria-vos mostrar, mas quero-lhe então cá para ver aqui as moradas, nos aumentos. Está assim, vejam só, tem estas washi-tips muito bonitas, acho que se a embalagem está linda e se a embalagem já me encantou. Mas vamos lá sem mais uma hora de abrir então este pacote, porque eu estou mesmo muito ansiosa para saber qual foi o livrinho que a Carla escolheu para mim, para eu ler. Será que a Carlinha me conhece bem, conhece mesmo os meus gostos? Vamos lá ver isso. Vamos tirar isso a limpo, hoje mesmo, dentro dos meus gostos. Então, melhor cortar. Estão ansiosos. Estão muito, muito ansiosas para saber. Ai, fantástico curioso. Vamos lá então sem mais demoras mostrar qual foi a prendinha que a Carla escolheu para mim. Não dá para ver, vejam só. Ai que lindo, que lindo, Carlinha. Gosto tanto. Olhem só. Tão bonito, está tão bonito. Só a embalagem que eu vos digo, só a embalagem que faz os meus encantos. Vem, está tão bonita, até tenho cara de estragar. Oi. Ai, tantas coisinhas. Ai, uma cartinha de amor tão bonita. Ai, é tão grande. Já vou ler, já vou ler. Então, uma lotinha de atum decorada. Nós falamos tanto disto porque a Carlinha... Ai, está tão giro a Carlinha. A Carlinha falou... Ai, esta boleta tão giro era para mim. Ela falou que com as crianças, que ela trabalha com crianças da biblioteca, ela ia sugerir para o dia da mãe usarem umas latinhas de atum e decorarem. Olhem só. Foi o que ela fez com esta latinha. E está tão bonita, está tão giro. Vai ficar mesmo bonita na minha cidade. Ai, amigos são como o vento. Às vezes perto, outras longe. Mas tem eternos números dos nossos corações. É, estou emocionada. Eu gosto mesmo muito da Carlinha. Nós temos uma amizade muito bonita. Apesar de nós nunca termos estado juntas. E agora estou mesmo muito emocionada. E ainda não lê a cartinha. Quando lê a cartinha, é o que vai ser. Mas nós temos uma amizade tão bonita. E estamos longe fisicamente. Mas estamos bem perto do nosso coração. E falamos todos os dias. E eu gosto muito dela. E sei que ela também gosta de mim. E realmente está uma coisa mesmo muito bonita. Mas isto não é para chorar. Isto é para felicidade. Mas está tão bonita, vejam. Assim de perto. Está mesmo bonita. A Carlinha tem umas mãozinhas de fada. Já lhe tinha dito isso. Ai, eu gosto muito, muito. Vai ficar mesmo bonita. Agora aqui não dá para ver. Mas quando eu vou usar assim na minha estante vai ficar linda. Muito obrigada. Mas outra coisinha para a minha estante. Que eu também disse à Carlinha que tenho gostado muito. Que é através de um rolo de papel higiênico. Que faz assim esta decoração. Também acho que está muito giro. Muito giro. Este também vai ficar muito bem. Assim que vou usar na minha estante. E o livrinho finalmente. Então é este. A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. De Stieg Larsson. Millenium 2. Assim, eu já gostei. Ai, tem aqui mais umas coisinhas. Aqui o marcador. Também é muito giro. Então, o que eu tenho até sobre este livro. Eu queria muito ler esta série. Apesar de que este é o segundo pelo que eu estou aqui a ver. Este é o segundo da série. Eu queria muito ler esta série. Já tinha visto por aí. Sempre tive muita curiosidade. E por acaso nunca o li. Aquela linha acertou em cheio. Eu nunca li. Mas vou querer ler. E vou ter de ler, não é? Agora eu estou aqui a pensar que vou ler o segundo da série. Não sei como é que... Pois, vai ter de ser. Será que eu vou perceber bem a história? Se alguém já leu este livro... Ai não, vocês já vão ler a opinião deste livro. Pois é. Mas olha, não sei. Não sei se me vai estragar a ler o segundo e depois o primeiro. Mas, de qualquer forma, eu queria muito ler esta série. Porque nunca li. Já tinha visto muitas vezes por aí. Eu acho que é do mesmo género thriller. Nem percebi assim de bolso. Está a jeito agora no verão. Para estar assim a ler. Assim levezinho. Gostei muito. Gostei muito. Obrigada, Carolinha. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Estão marcados também muito giros. Book Depository. Mas os livros, realmente, eu acho que vou gostar e tinha interesse em ler estes livros. Por acaso a Carolinha então conhece-me bem. Por acaso a Carolinha então conhece-me bem. E então vou ler agora a cartinha. Bem, vou acelerar isto para não vocês não ficarem aqui. Mas eu quero ler aqui, reação em direto. A Carolinha está a dizer que este rolo, isto foi eu com rolo de papel e já naquela gasto durante a quarentena. E o outro já o comeu, pois. Gostei tanto, Carolinha. Gostei tanto. Vou guardar esta cartinha também. Ficou muito humor. Vou guardar tudo, tudo. Gostei muito da latinha também. Lembro-me de estar-te a fazer esta borboleta no Instagram. E eu até te comentei que estava a ficar muito bonita. As cores, eu acho que está mesmo muito bonita. Está-se muito profissional. Gostei de tudo. O livro também tem muita curiosidade. Muito obrigada, Carolinha. Então a seguir vão ver a minha opinião. Por isso continuo a assistir. E espero que gostem. Beijinhos. Espero que tenham então gostado de ver o unboxing. Foi realmente o unboxing muito emotivo. Eu fiquei muito emocionada com as palavras da Carla. Com os miminhos que ela preparou para mim com todo carinho. E então eu recebi este livrinho. A rapariga que desenhava com uma lata de gasolina e um fósforo de Stieg Larsson. Isto é então o segundo de uma série da saga Millenium. Uma série que eu sempre vi muito por aí. Uma saga que eu sempre vi muito. Mas que eu nunca tinha lido. Sei que também há os filmes. Aliás, sempre que também vi os filmes. Já vos vou falar sobre isso. Mas este é então o número 2. O primeiro é os homens que odeiam as mulheres. Penso que é assim que se diz. São títulos muito compridos que é difícil de decorar. E portanto, eu não vos posso fazer uma opinião sobre este livro sem vos falar do primeiro. Porque isto apesar de ser uma série de thrillers. Nem sei como é que isto está classificado. Mas apesar de ser uma série de thrillers. Ele é muito cheio da história das personagens principais. Que é a nossa Lisbeth Salander. E o nosso Mikael... Dizer este nome é que é mais difícil. Blomkvist. E portanto, vou-vos falar um bocadinho da história deles do início. Mas aqui neste livro já é muita continuação da história deles. E portanto, eu vou mesmo ter de falar do primeiro. Porque não posso falar muito deste. Nós temos então a Lisbeth. A Lisbeth é uma rapariga que é vista pela sociedade como uma rapariga problemática. Ela está a ser... Apesar dela já ser maior de idade. Ela continua a ser representada por um tutor. Porque é vista como um incapaz. Porque há muitos anos atrás aconteceu uma coisa. Que fez com que classificassem a Lisbeth como incapaz de tomar conta de si própria. E não podia estar em sociedade sem alguém... Um tutor olhar por ela. E portanto, ela tem um tutor. E depois, por outro lado, temos o nosso Mikael Blom... Pronto, vou só dizer Mikael. Que ele trabalha numa revista. Que é Millenium. Nós logo no início do primeiro livro vamos ver que ele vai ser acusado. Um crime por difamação. Porque ele vai revelar podres fraudes que um grande empresário cometeu. E os caminhos então da Lisbeth e do Mikael vão-se encontrar. A Lisbeth é uma rapariga muito inteligente. Nós vemos que lá no fundo ela tem um bom ser. E apesar de ela às vezes cometer algumas coisas um pouco ilegais. Não é nada que faça mal a alguém diretamente. E nós vemos que ela realmente... Até há uma frase no livro que é... Ela segue a lei... Não as leis humanas, mas a lei de Deus. Ou seja... Podem não ir de encontrar as leis humanas. Mas vão de encontrar as leis éticas. Digamos assim. E portanto os caminhos eles vão-se cruzar. Porque a Lisbeth também é uma rapariga então muito inteligente. E ela percebe muito também de computadores. Consegue facilmente aceder a outros computadores. E invadir assim sistemas informáticos. E o Mikael também vai ser recrutado logo no primeiro livro. Eu vou-vos falar mesmo da história do primeiro. Ele no primeiro livro vai ser recrutado por um empresário. Para descobrir o que é que aconteceu à sua sobrinha há muitos anos atrás. Porque ela desapareceu. Nunca foi encontrado nenhum corpo. Ela era a menina dele. Nunca foi encontrado o corpo. E ele nunca percebeu o que é que lhe aconteceu. E ele tem a certeza que foi alguém da família que lhe fez mal. Que lhe matou. Porque eles viviam numa ilha. E naquele dia na ilha só estavam mesmo... Estava a haver um encontro da família. Que era uma família muito grande. E estavam-se a encontrar lá para um almoço. E portanto ele vai contratar o Mikael. depois de ver aquele que descobriu aquelas fraudes daquele homem. E vai achar que ele é um bom investigador. E vai então contratá-lo para descobrir este caso. A Elizabeth vai acabar por reparar também esse caso. Eles vão-se cruzar. Depois aqui... Esse é o caso da primeira história. Do primeiro livro. Depois aqui já vamos ter muito... Apesar de termos também aqui um mistério. Apesar de termos aqui um mistério. Já vamos ter muito da vida... Já vamos ter muito da vida... Das personagens. E principalmente da personagem da Elizabeth. Este mistério vai estar diretamente relacionado com a vida dela. E portanto eu não posso falar muito sobre o que é que foi. Mas vai começar aqui a haver uma investigação de um tráfico de mulheres. E depois vão acabar a preparar a outras redes. E a outras coisas. A ir a outras... A ir a ter outras pessoas. Outros criminosos. E não sei quê. Tudo se vai relacionar. E portanto eu não vos posso mesmo dizer. Porque é uma coisa mesmo da continuação da história dela. E se vocês não leram o primeiro isto irá estragar tudo. Eu quero vos dizer então que em relação... Eu vi os filmes também. Os dois primeiros filmes. Depois quero ver os outros. Porque também gosto de filmes. O primeiro filme. Eu vi com aquele ator do... É um... Aquele ator do 007. É um filme em inglês. Só que também há uma outra versão do mesmo filme. Que já é com autores... Eu não sei se eles são suecos. Sim. Penso que o filme é sueco. Digo eu. Porque supostamente isto é um policial sueco. Portanto eu penso... Pela forma que eles falam é muito estranha. Mas tem a outra versão então sueca. Do primeiro. E depois dos restantes. Que penso que tem mais... Ou mais dois. Penso que são mais dois que tem. São... São... Na mesma com os mesmos atores suecos. Ou seja eu vi o primeiro com os outros atores. E depois o segundo já fui ver com os atores suecos. Porque era o único que havia. Pelo menos foi o único que eu encontrei. E já não gostei tanto. Porque também... Para já não gostava da forma que eles falavam. Eu achei que o filme tinha uma péssima qualidade. E... E os atores eram todos diferentes. Então fui confuso na minha cabeça. Voltar a rever aquelas personagens. Mas com outras caras. Todas com outras caras. Às vezes troca um ator ou assim. Mas ali era tudo totalmente diferente. Mas eu aconselho muito o filme. Os filmes. Acho que vocês... Esta história passam bem com o filme. Apesar de que eu notei que pelaram. Apesar de que são livros grossos. Vejam bem a letra. São livros grossos. Ou seja. O filme está muito, muito cortado. Tem muitas partes cortadas importantes da história. E só lendo o livro é que vocês se apercebem das partes então que foram cortadas. Porque se vocês virem só o filme. Vocês não... O filme é bom. Ou seja. Eu gostei mais do filme. Do primeiro filme. Gostei muito mais do primeiro filme. Sem dúvida. E recomendo muito com o ator do 007. Esse recomendo. Se vocês virem não vão sentir nenhuma dificuldade. E mesmo neste. Se vocês virem só o filme. Eu como li também. Consigo perceber que... Falta ali muita coisa. Mas se vocês virem sim o filme. Acho que conhecem bem a história. E não precisam de estar a ler estas calhamações. Portanto. Eu gostei muito mesmo. De conhecer esta história. Obrigada Carolinha. Gostei muito. Do teu carinho. De teres lembrado a mim. De lembrares que eu adoro trilhas. Mas. Passava bem com os filmes. Sim. Sem dúvida. E os próximos. Não tenciono. Para já. Pelo menos ler os livros. Tenciono ver então os filmes. E continuar esta história. Através então. Dos filmes. Portanto. Fez esta a minha opinião. Espero que tenham gostado. Não fui muito. Muito exaustiva. Porque lá está. Não vos posso falar muito. Mas. Espero que tenha sido uma opinião agradável. Deixo-vos então também. Com a explicação. Da Carolinha. Porquê que me ofereceu este livro. E. Peço-vos então. Que vão aos canais das outras meninas. Ver quais foram os livros que elas receberam. E as opiniões delas. Muitos beijinhos. E vemos no próximo vídeo. Tchau. Olá beijinhos então. Eu estou aqui. Para te explicar. O porque. De ter enviado. Esse trailer. Porque tu és uma aficionada dos thrillers. Tal como eu. E então achei que. O género literário. Mais indicado. Para te enviar. Seria. Um trailer. Stieg Larsson é um autor ainda desconhecido para nós as duas, agora já não, mas no início era, e eu me pensei, hum, isto aqui é um thriller nórdico, é capaz de ser interessante para a minha viazinha. E então foi por isso que eu decidi enviar-te esse livro. Espero que tu gostes e que te faça passar horas saborosas, mas com poucos crimes. Bem, Bia, estou a brincar contigo. Eu espero que gostes do livro que te enviei e, oxalá, possamos fazer muitas leituras conjuntas. Beijinhos, minha querida.